Agora chegou a batalha, querido, não interessa a quem ele já venceu, não interessa, não deixe o medo dos outros contaminar você. Ah, o outro faliu, o outro faliu, você não vai falir. Cuidado com a opinião das pessoas, porque o ambiente, ele está meio caótico, é ou não é verdade? É uma história de caos que se instala, eu já falei isso aqui, esse dia eu estava conversando com um amigo que entende mundo de economia, e ele falou comigo, pastor Cláudio, o Brasil vai atravessar a maior crise dos últimos tempos, falei, sério? Ele falou, sério, eu entendo de economia, eu falei, acredito, aí ele falou, esse negócio de Petrobras é só a ponta de um iceberg, a hora que aparecer o BNDES, você vai ver. Falei, que é isso, menino? Aí ele falou, pastor, vai, vi uma crise tremendo. Falei, meu Deus do céu, preocupante isso, né? Ele falou, é, o que o senhor pretende fazer? Falei, não participar. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei, eu não vou participar, ainda mais que você me visou. Ele falou, mas você não tem escolha. Eu falei, aí que você se engana. Quem administra a minha vida não é PT nem PSDB, querido. Minha vida não está na mão da Dilma. Minha vida está na mão do Senhor dos Exércitos. Você está entendendo? Minha vida não está na mão do Senhor dos Exércitos. Obrigado.